E já temos a fila! Hi! Oh my God! Esse ano temos uma diferença. No passado foi uma buvuca para entrar esse. Tem fila. E eu estou bem no meio, eu imagino. O tempo vai passando e a gente vai ficando mais nervoso. Olha a quantidade de gente na fila. A fila começa ali na frente. E tem muita, muita gente atrás. Está dobrando a esquina lá atrás. Esse é meu lugarzinho. E ali também a fila dobra duas vezes. Começou a andar! E aí 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 Tereza E aí 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 Chegando o presentinho Da Eri Coldrin Chegou mais presentinho Tem bloco de nota Adesivo Tem um monte de coisa Tem esse dojo Tem a sacola linda Que eu sempre quis Tava doida pra comprar o ano passado E não tinha mais Olha aqui que fofo Adorei Major funding Não major investors Just all gut And hard work And it's paid off So beautifully And each and every one of you Inspire us to just Do the same So, thank you, everybody. Round of applause for Don Ronaldinho. Nice, but it is a sicko. Hi. I bet you're going to like that stuff. If she'll share with you.